o curso começa tem que brincadeira do que mesmo é troca ou não troca funciona assim ação e aí galera olha só quem tá aqui me goste a gente vai fazer a brincadeira legal como é que é a flor é a brincadeira do troca ou não troca troca ou não troca tipo vamos dar um exemplo o papai vai pegar uma coisa desse lado e uma coisa desse lado por exemplo vai pegar essa bola aqui e essa batata vai falar você troca essa batata não necessariamente eu posso sim ele pode trocar tipo eu posso pegar duas coisas daqui também duas coisas de um lado só duas coisas do outro duas coisas boas na verdade galera que é mais das antigas essa brincadeira é aquela do Silvio Santo você não lembra você nem claro que você não lembra eu era pequeno a criança tava dentro de um foguete tapava o olho tinha uma luz assim você quer trocar uma bicicleta por uma chupeta aí a pessoa sim era muito legal aí fala flor e aí a gente tem que botar um tapa olho e olha esse tapa olho como é que é esse tapa olho aqui ó faz massagem trouxe lá do Japão aí a gente vai escutar a música no volume pra não saber tá beleza então primeiro é você né bota a música aí deixa eu tapar teu olho não mas aí quando eu tocar em você você responde sim ou não tá quando eu fizesse no teu ombro tá bom vamos lá tá tá me ouvindo tá me ouvindo é como é que respondeu é só escutei um pouquinho mas se você for abaixo você é cara de bunda você é cara de bunda você é cara de bunda é tá ouvindo não se ela tiver desculpado isso ela já tinha ficado embolada comigo bom vamos ver a flor a flor ela ama 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 Nutella ela ama ama aí eu vou pegar esse potão de Nutella aqui e vou perguntar se ela quer trocar por essa laranja velha ó você quer essa laranja velha no lugar dessa Nutella você quer ela sim ou não sim você tem que falar sim sim ela quer uma laranja velha vou deixar a tela para lá agora eu vou perguntar se ela quer trocar esse biscoitinho super saudável delicioso por essa laranja velha você quer esse biscoitinho ou quer essa laranja velha você quer esse biscoito sim 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 ela preferiu trocar ela quer o biscoitinho agora agora olha só que coisa nutritiva maravilhosa ó batata doce será que ela vai preferir o biscoito ou a batata doce você quer essa batata doce ao invés do biscoito que que você não e ela respondeu antes eu tô achando que ela tá ouvindo hein tá ouvindo garota não trocou hein biscoitinho tá ganhando agora vamos ver será que é trocar esse biscoito por uma vitamina C vitamina C nesses dias é muito importante que a gente tá com o nosso corpo fortalecido vitamina vitamina C e vitamina D essa aqui para o papai para mamãe ó é uma dica ela é mastigável é legal uma balinha deliciosa você vai lá e como é uma balinha então vamos ver se ela quer trocar esse biscoitinho por esse negócio aqui você quer trocar esse biscoitinho por essas vitaminas sim aí muito bem preferiu vitamina agora agora vamos ver se a vitamina vai vencer a Nutella porque a Nutella é uma delícia mas a vitamina é importante então vamos ver você quer trocar essa vitamina pela Nutella se a gente não teve jeito a florzinha pode tirar a flor pode pode caraca e adivinha com que que tu ficou o quê tu teve várias coisas maneiras tu ficou para um lado para o outro uma hora que tu trocou pela laranja velha mas o final das contas ah pofô cuidado minha filha po que tem uma mesa enorme aí para você deixar Pô, desculpa Desculpa, não passa a dor Adivinha com o que você ficou? Com a Nutella Caraca, muito sortuda, cara Caraca, não quero nem fazer Ó, vamos Beleza, comeu, agora sou eu Mas vamos fingir Que é o seguinte Fingir não Só vale perguntar cinco vezes Tá bom? Então vamos lá Vou pegar aqui, vou tapar meu olho Deixa eu pegar o fone Calma Já botei o fone Pode soltar o som DJ Pera aí Aí você sempre me pergunta Você quer trocar isso aqui Por isso? Eu falo sim ou não Vamos lá, não tá trocando nada Aumenta mais, eu tô ouvindo É o máximo Agora vai Essa banana estragada Essa banana estragada Não Não Come together to renounce Come together for a start Nay, nay Sim Você troca Foi Você troca Foi Sim Você troca Por Já que eu vou ficar Já quero ver Posso tirar? Pode Oba Já sei que foi Já sei que foi Skinny Eu fiquei com skinny? Laranja podre? Mas gente Essas coisas aqui Se você não quiser comer Porque não Tá podre E tipo Tem coisa que Se você não quiser comer Não precisa comer Bom Então foi só pra fazer o vídeo Você que tá em casa aí Com a sua família Essa é mais uma dica aqui Da nossa família A gente sempre tá fazendo vídeo Às vezes eu com o Benzinho Que é pequenininho Flor Que tem 10 anos de idade A gente fica aqui na quarentena Mas vai aproveitando pra Crescer O cérebro, né filha? Aham Fazendo algumas coisas A flor tá fazendo máquina Olha aí Fica ligado aí Que a gente vai fazer vários outros vídeos A gente vai fazer vídeos Jogando improviso Que eu tô ensinando a flor Falei pra ela Ela tá com mestre de improviso E não sabe Mas pai Vem aqui Eu vou contar um segredinho Pra você Depois você vai contar Pra as pessoas Mais uma rodada? Ah já são 8 minutos De... Já tá bom Deixa pra uma próxima Uma próxima a gente faz aqui Com coisas mais gostosas Com quitude Salgadinho Coisa salgadinha Pimenta Coisa ardida Boa E pedaço de cocô Não Valeu galera Tchau tchau Ó Dá aquele recado do se inscreva Gente se inscreve aqui embaixo Isso É... Deixa o seu like Isso Se inscreve e ativa o sininho E pra gente poder sair junto Dessa quarentena né Pô Toma uma batata doce aqui De cara comigo Sai daí meu irmão Sai Caraca Que loucura Tchau 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 Tchau